Música 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 Quer um relógio leve, confortável e que te acompanhe em todos os momentos? Apresentamos o Mormai Life, o novo smartwatch da Mormai. Ele possui design anatômico e moderno. Sua caixa e pulseira de polímero deixa um relógio leve e confortável para usar no dia a dia e te acompanhar em várias atividades. Por falar em atividades, o Mormai Life tem mais de 10 atividades esportivas para você levar uma vida mais saudável. Ele conta com monitoramento cardíaco, contador de passos e calorias, além de notificações de chamadas e mensagens. A trilha sonora do seu exercício está garantida, já que com o Mormai Life você controla a música do seu celular direto pelo smartwatch. Quando você quiser dar aquela pausa no seu dia, o Mormai Life te ajuda com o modo relaxamento, que traz exercícios de respiração para você fazer em qualquer lugar. Trabalho, academia, passeios, festas, o Mormai Life vai te acompanhar em qualquer lugar. Ele tem 8 opções diferentes de mostradores, para combinar com qualquer estilo e ocasião. Além de todos esses benefícios, o Mormai Life ainda tem resistência à água de 5 ATM, uma das maiores do mercado, e sua bateria pode durar até 12 dias. O Mormai Life está disponível em 3 cores incríveis e é o relógio ideal para o cliente que busca praticidade, conforto, resistência e uma vida mais saudável. Você sabe o que um alinhador Invisalign é? Ele é muito mais que um aparelho. Invisalign é mais confiança para você. Invisalign é sem metais. Sem fios. E muita tecnologia. Pergunte ao seu ortodontista. Ele vai dizer que o Invisalign é smart track. Muito mais conforto com tratamentos mais rápidos e previsíveis. Invisalign é o que tem de melhor. Invisalign é isso. Conquista tem pra você uma linha completa de porcelanato retificado e também esmaltado. Com preços inacreditável. E tem que um corre, 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 porque aqui na Conquista toda semana tá chegando o caminhão de cerâmica com as melhores ofertas. Não perde tempo. Vem, vem comigo. Vem pra Conquista. Porque a nossa conquista é ter você com o nosso grande. Um combustível de qualidade ajuda muito no desenvolvimento do motor do seu veículo. Por isso, na hora de abastecer, traga seu veículo para o posto JS em Aurora do Pará. Nosso combustível vem direto da base do Ipiranga e da base da Petrobras, em Belém. Prezamos ao máximo na qualidade do nosso combustível para lhe oferecer um combustível de qualidade. Posto JS. Estamos localizados na BR-010, quilômetro 59, em Aurora do Pará. Organização Joelson Chicó. Posto JS. Acelera e vem pra cá. O que acontece? Acelera e vem pra cá. Quer um relógio leve, confortável e que te acompanhe em todos os momentos? Apresentamos o Mormai Life, o novo smartwatch da Mormai. Ele possui design anatômico e moderno. Sua caixa e pulseira de polímero deixam um relógio leve e confortável para usar no dia a dia e te acompanhar em várias atividades. Por falar em atividades, o Mormai Life tem mais de 10 atividades esportivas para você levar uma vida mais saudável. Ele conta com monitoramento cardíaco, contador de passos e calorias, além de notificações de chamadas e mensagens. A trilha sonora do seu exercício está garantida, já que com o Mormai Life você controla a música do seu celular direto pelo smartwatch. Quando você quiser dar aquela pausa no seu dia, o Mormai Life te ajuda com o modo relaxamento, que traz exercícios de respiração para você fazer em qualquer lugar. Trabalho, academia, passeios, festas, o Mormai Life vai te acompanhar em qualquer lugar. Ele tem 8 opções diferentes de mostradores, para combinar com qualquer estilo e ocasião. Além de todos esses benefícios, o Mormai Life ainda tem resistência à água de 5 ATM, uma das maiores do mercado, e sua bateria pode durar até 12 dias. O Mormai Life está disponível em 3 cores incríveis, e é o relógio ideal para o cliente que busca praticidade, conforto, resistência e uma vida mais saudável. E é o relógio ideal para o cliente que busca praticidade, conforto, resistência e uma vida mais saudável. E é o relógio ideal para o cliente que busca praticidade, conforto, resistência e uma vida mais saudável. Boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Boa noite a galera aí de São Miguel do Guamá. Tem algumas pessoas ligadas já. Nossa internet está um pouco lenta, não sei o que está acontecendo. Ela não costuma ser lenta desse jeito. Mas a gente vai dar início aqui ao nosso bate-papo com o nosso amigo repórter Talco, que já está aqui. Já vou colocar ele aqui do nosso lado, se a internet permitir. Pelo que eu estou vendo, a internet vai querer avacalhar, mas não vai, não vai conseguir. Estamos ao vivo aqui, pessoal, está aí já o nosso amigo repórter Talco. E a gente vai dar início aqui à nossa entrevista, nosso bate-papo descontraído. Lembrando que a gente está ao vivo aí no Facebook e no YouTube. Quem quiser ir lá também assistir da sua Smart TV, pode ir lá diretamente no canal no YouTube Maciel MDR TV. E eu já abro espaço aqui para o nosso convidado cumprimentar o público com boa noite. Fala, pessoal de São Miguel do Guamá. Fala, pessoal de Mãe do Rio. Fala, pessoal do Nordeste Paraense. Obrigado, Maciel, pelo espaço para a gente falar um pouco do nosso trabalho, né? E espero que nós tenhamos uma conversa ótima e que seja de bom proveito para as pessoas que estão nos prestigiando aí. Certo, para começar aqui o nosso bate-papo, Talco, Chiclete, né? Gostaria de saber o seu nome verdadeiro, que o pessoal só fala repórter Talco. Tá, o meu nome verdadeiro é Lucivaldo, só que o meu apelido aqui em São Miguel é Chiclete. Ah, Chiclete, é? Ah, para explicar. Chiclete. Tá certo. Meu, então bora chamar de Talco, né? Quem está mais acostumado. Pode ser. Vamos dar início aqui, já queremos pedir desculpa aos internautas aí. O Romário Paz acabou de mandar um abraço aí ao amigo Talco. Já é os fãs e os seguidores aí do Talco, que já está ligadinho aqui com a gente. É o Maciel MDR no Facebook e no YouTube, pessoal. E vamos dar início aqui às nossas perguntas. Repórter Talco, bora conhecer um pouco você aí, que é uma figura pública aí já de São Miguel do Guamá. Gostaria de saber há quanto tempo que você vive em São Miguel, se você nasceu aí. Como é que é isso aí? Bom, eu nasci em Xinguara, me criei em Belém. E desde os meus 17 anos que eu trabalho com vendas de cidade em cidade, né? Venda de produtos naturais ou lindos de medicina natural. Sempre gostei desse ramo. E acontece que, enquanto eu era casado, né? Eu trabalhava nas cidades. Depois eu me divorciei da minha esposa e uma das cidades onde eu tinha mais amizade, onde eu tinha entrelaçado mais com as pessoas, foi aqui em São Miguel do Guamá. E aí, quando eu me divorciei da minha primeira esposa, vim morar aqui para São Miguel do Guamá, que já tem mais de 15 anos. Certo. E por que Repórter Talco ou Chiclete? Porque da onde apareceu isso? Você aparece lá nos seus vídeos, lá com aqueles talco, bala na mão, usando como microfone. Da onde foi que surgiu essa ideia? Eu sempre costumo cantar aqui em casa, né? Com um cara a fazer... Que eles carauquê, né? Aí eu pego qualquer coisa que tenha um vidro, um formato microfone e canto. Aí, quando foi um dia, já estava mais ou menos com umas duas semanas, que tinha um cachorro morto lá em frente de casa, no bairro onde eu morava. E aí, aconteceu que eu resolvi fazer uma reportagem, né? De um cadáver e tal, que estava mais ou menos algumas semanas lá, entrando em decomposição. Aí fiz tudo aquele enxame, né? De um cadáver e tal. E com um talco, né? Que eu tenho em uma taberna aqui em casa. Eu peguei um vidro de talco e fui fazer. E aí, eu peguei aquele vídeo, coloquei nas redes sociais. Eu mostrei que era um cadáver de um cachorro, né? E aí, eu botei nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E aí, viralizou aqui em São Miguel. E aí, por onde eu andava, as pessoas falavam, fala, repórter o microfone de talco. Fala, repórter o microfone de talco. E aí, aos poucos, eu peguei essa brincadeira e fui migrando aí para as opiniões políticas. E continuei usando o vidro e até hoje está assim. Inclusive, eu transformei hoje o vidro no microfone. Tanto que tem aqui um espaço aqui, olha, um orifíciozinho, onde eu encaixo aqui o microfone aqui. E aqui, e aí ficou. Tá certo, tá certo. É isso aí. O cara que inventa, quem sabe, faz ao vivo, né, pô? Bora continuar aqui com as nossas perguntas aqui. Há quanto tempo que você faz? Para quem não sabe, pessoal, o repórter tal, que ele é tipo um repórter do povo. Tinha aí em São Miguel, né? Era o Alex Santos, que inclusive a gente até entrevistou ele um tempo atrás. Só que eu não sei o que aconteceu, que ele parou com o trabalho dele, ele sumiu. Nem o teléfono, nem o número dele, eu acho que não é o mesmo. Eu até mandei a mensagem para ele hoje, falando que você ia estar aqui. Isso aqui não respondeu. Ele mora em São Miguel ainda, o Alex? Ele mora em São Miguel. Parece que o problema que está existindo aí com relação a ele não atender algumas chamadas, ou responder algumas mensagens, é que parece que ele está sem celular. Pelo menos foi o que eu vi pela boca de algumas pessoas aí. Pronto. E tal, há quanto tempo que você faz esse trabalho em São Miguel? Isso começou agora, ou já faz tempo? Na verdade, eu nunca tive a pretensão de realizar esse tipo de trabalho, né? Nunca foi assim, nem o objetivo meu, nunca nem pensei nem de longe fazer isso. Eu comecei numa brincadeira, né? Há mais ou menos uns, ali pelo mês de setembro, outubro, perto já no meio da política, né? Eu comecei na brincadeira e, de repente, eu comecei a dar minhas opiniões a respeito da política. E aí as pessoas foram gostando, foram compartilhando, aí começaram a me perguntar. Quando eu fui ver, eu já estava dentro. Então, já tem mais ou menos uns... Já tem mais ou menos uns... Uns quatro meses, mais ou menos três meses, que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. E aprendi tudo na barra, o pouquinho que eu sei. Certo, certo, entendi. E a gente pode ver, eu separei até um vídeo aqui, que você pega mesmo na parte da fiscalização aí, com o gestor atual. Tem até um vídeo teu aqui, de uma recente viagem do atual prefeito lá em Irituia, se eu não me engano, aonde ele tentou cumprimentar o governador. E o governador deu preferência a cumprimentar o anfitrião da cidade. Eu vou colocar aqui um pouco desse teu vídeo aqui, para quem não conhece o teu trabalho, acompanhar um pouco. Posso colocar ele ou tu não prefere? Pode, pode sim. Tá aí, pessoal. Eu vou colocar aqui o vídeo dele. O tal que ele é assim. Tem hora, quando é para ser sério, ele é sério. Quando é para brincar, ele brinca. E é isso que foi o diferencial dele. Vou colocar aqui um pouco do vídeo para você assistir. Esse é o prefeito. Pessoal, hoje de manhã eu fui surpreendido com o vídeo do nosso excelentíssimo prefeito. Era para ele estar aqui, né? São Miguel do Guamarro, organizando a cesta básica para o povo, por necessitar, mas não. O meu prefeito acha de ir para Irituia pagar mico. O meu prefeito acha de ir para mim? Bom, meu prefeito, o senhor queria que o governador cumprimentasse primeiro o senhor, sendo que o senhor era visitante lá na cidade, lá do homem lá. Ah, deixa o homem cumprimentar o prefeito de lá, seu prefeito. Bem, acho que o senhor ficou muito constrangido, hein? Quando o senhor deu aquele soquinho no vácuo. O prefeito, o senhor não sabe dos protocolos, não? O homem foi visitar ele, e aí o senhor tem que sair daqui para ir para lá, né? Bom, pessoal, tá aí. Esse é o vídeo aí do talco, um momento descontraído lá no canal dele. Quem quiser seguir ele, é só ir lá no Facebook, tá? Microfone de talco, não é isso? Isso mesmo. Isso, quem quiser procurar aí no Facebook, pode procurar, que ele tá por lá fazendo a matéria dele de São Miguel do Guamara. Bora continuar aqui, né? Tu quer comentar um pouco aí desse vídeo aí, falar alguma coisa? Sim, é que a gente procura fazer os comentários a respeito de qualquer assunto de duas maneiras. Tem assuntos que a gente trata de uma forma bem séria, né? Trata-se um pouco assim pesado. Dificilmente eu costumo dar opiniões a respeito das matérias que eu produzo, a não ser quando eu tenha muita certeza ou segurança daquilo que eu tô produzindo. Mas também eu tenho essa vertente aí, eu costumo também às vezes dar as minhas opiniões e fazer as minhas críticas também através da sátira, né? Através da brincadeira, da palhaçada, até mesmo para nós suavizarmos temas que às vezes são muito polêmicos, muito espinhosos, e aí a gente procura colocar assim um pouco de humor. Muito bem, é isso aí. Esse que é o diferencial, porque tem gente que quer fazer um trabalho, é criticando demais, pegando pesado, com certas palavras que não é correta, não é isso? É, eu acho que às vezes a gente no objetivo de defender os nossos direitos, não podemos perder também o nosso direito. Eu acredito que o espaço do outro deve ser respeitado. Eu acho que é assim que se constrói a diplomacia, e é dessa maneira também que você consegue ter porta aberta com aquelas pessoas com quem você quer entrar em contato. Certo. Então, bora continuar aqui com as perguntas, um roteirinho que eu fiz aqui. O repórter Talco, ele praticamente não existia na gestão passada, não é isso? A gente vê aí, você é muito atuante agora, nesse primeiro mandato aí do Pio X, né, o prefeito aí? Isso. Onde que estava o Talco na gestão passada para fazer essa brincadeira, para criticar a gestão atual? Na verdade, como eu lhe falei, né, o microfone de Talco, ele foi um personagem que nasceu sem nenhuma pretensão durante a política, né, e infelizmente, se eu soubesse, por exemplo, que eu fosse desenvolver esse tipo de trabalho, nem teria aceitado ir trabalhar na prefeitura como um agente público, né, nos últimos meses de governo do antigo prefeito. Eu acredito que algumas pessoas ligaram, né, esse meu tipo de trabalho ao trabalho que eu exercia na prefeitura com o objetivo de, digamos assim, defender a gestão passada. Então, foi uma brincadeira que surgiu e, de repente, deu aí o que todo mundo está vendo agora. Não foi nada espontâneo. Inclusive, algumas pessoas comentam que na gestão passada você era considerado um funcionário fantasma, aí. Como é que ficou essa história aí? Comprovaram que você era fantasma mesmo ou não? Se tivesse comprovado, acho que quem teria feito a denúncia contra mim seria o Ministério Público, né? Na verdade, essa questão do funcionário fantasma, ela surgiu contra um desafeto meu, que se identifica como repórter aqui em São Miguel. Na verdade, eu fiz uma crítica, né, a alguns meios de comunicação que existem aqui em São Miguel do Guamá, através de um vídeo de uma brincadeira, aonde eu só utilizava, né, esses meios de comunicação que se apresentavam como jornalistas sérios, que na verdade usava a sua influência não para tentar resolver os problemas da comunidade, pelo contrário, para se promover de forma política ou defender aquelas pessoas que ele defendiu para o cenário político, né, do ano passado. Então, por conta disso, teve uma pessoa que usou o meio de comunicação ao qual ele trabalhava para tentar provar que eu era um repórter, para tentar provar que eu era um funcionário fantasma, né? Só que, se a gente for ver, por exemplo, a matéria, né, o conteúdo desse camarada que tentou fazer isso daí, não tem conteúdo, não tem nada firme em quem se possa pisar. E, Falco, a gente sabe, eu tomei nesse ramo também, que esse campo de política, ele é muito arriscado, qualquer coisa é processo, é ameaça. Aí eu queria saber de tu, e se você já sofreu algum processo por alguém aí no município, devido às suas brincadeiras, às suas matérias? Na verdade, apenas um BO chegou em casa, né, inclusive eu já até fui uma vez à delegacia responder por esse BO, outra vez eu passei em frente à delegacia e aí o, não sei se ele é investigador da Polícia Civil, ele me chamou e me disse também que parece que tinha um outro lá para esse BO que ia chegar aqui em casa, né, esqueci qual é o documento que chega em casa, intimação, né. Só que são, um chegou na minha mão, outro tem sua ameaça, mas a ameaça de celular, pelo celular, pelo meu zap, tem muita, né, de que vai me chamar, que vai negócio de processo, mas a maioria desses processos são de agentes públicos que, infelizmente, por conta da função que eles exercem, né, a gente às vezes é obrigado a mostrar em alguma matéria. O agente público, quando ele está no exercício da sua função, ele representa o Estado, ele representa o município e aí algumas pessoas acabam confundindo a função que ele exerce com a sua vida privada e aí acaba metendo os pés pelas mãos, né, agindo aí com um pouco de ingenuidade e movendo esses BOs contra mim na delegacia. Mas, nada que me preocupe. Certo, e tal, me diz aí qual que é a tua relação com o prefeito anterior, se tu tinha alguma relação próxima com ele, porque, inclusive, algumas pessoas comentam aí que tu tá sendo pago, né, pra tá atacando aí, criticando a atual gestão. E outra, dois mil pontos, hein? Dois mil? Tem vaga aí, não? Inclusive, até fiz uma brincadeira esses dias, né, que eu ia tomar café, né, e aí eu não colocava mais uma colher de leite em pó no meu copo. Agora eu colocava três. Aí eu coloquei três colheres de leite em pó no meu copo de café e o café não ficou preto, digo não. Só vou parar de colocar o pó de leite no meu café depois que o café estiver branco. Afinal de contas, eu ganho dois mil pontos. A verdade é o seguinte, Maciel, eu tenho relações boas, né, com o ex-prefeito Antônio Doido, mas a nossa relação é aquela amizade, digamos assim, distante, entendeu? Não tenho intimidade com ele, não frequento a casa dele quando ele tá por aqui, não... É uma amizade distante. Tipo assim, eu conheci ele durante a política, ele era o prefeito, né, e... Mesmo quando, por exemplo, eu mando uma mensagem pra ele, ele curte meus vídeos, às vezes até compartilha alguns, mas nada muito próximo assim, não. Comparava essa relação, mas é o ponto dele me pagar dois mil contos por mês. Certo, eu entendo. Mas, por muito bem, pessoal, a gente vai aqui colocar aqui um pouco o nosso patrocinador enquanto a gente prepara aqui o segundo tape aqui com o nosso amigo Repórter Talco. Já, já a gente volta, pessoal. Quer um relógio leve, confortável e que te acompanhe em todos os momentos? Apresentamos o Mormai Life, o novo smartwatch da Mormai. Ele possui design anatômico e moderno. Sua caixa e pulseira de polímero deixam um relógio leve e confortável para usar no dia a dia e te acompanhar em várias atividades. Por falar em atividades, o Mormai Life tem mais de 10 atividades esportivas pra você levar uma vida mais saudável. Ele conta com monitoramento cardíaco, contador de passos e calorias, além de notificações de chamadas e mensagens. A trilha sonora do seu exercício está garantida, já que com o Mormai Life você controla a música do seu celular direto pelo smartwatch. Quando você quiser dar aquela pausa no seu dia, o Mormai Life te ajuda com o modo relaxamento, que traz exercícios de respiração para você fazer em qualquer lugar. Trabalho, academia, passeios, festas, o Mormai Life vai te acompanhar em qualquer lugar. Ele tem 8 opções diferentes de mostradores, pra combinar com qualquer estilo e ocasião. Além de todos esses benefícios, o Mormai Life ainda tem resistência à água de 5 ATM, uma das maiores do mercado, e sua bateria pode durar até 12 dias. O Mormai Life está disponível em 3 cores incríveis e é o relógio ideal para o cliente que busca praticidade, conforto, resistência e uma vida mais saudável. Voltamos aqui com o nosso amigo repórter Talco, aqui para o segundo tempo aqui das perguntas. Ele está sendo aí muito rápido nas perguntas, parece uma bala. E lembrando, pessoal, que a gente está ao vivo aí no Facebook e no YouTube. Nos nossos canais Maciel e MDR TV, também temos aí a nossa plataforma no Instagram. e seguimos aqui com o bate-papo aqui com o repórter Talco. Talco, é... Se alguém quiser fazer pergunta aí, mandar pergunta, pode mandar. Isso, exatamente. O pessoal só botaram os parabéns aqui. O Fabinho Vinícius, disse aí nosso amigo, um abraço, irmão. Esse aqui a gente já leu. Aqui o Josimar dos Santos, parabéns pela página. Muito obrigado, Josimar. Aqui o nosso amigo Romário Paz. Um abraço ao meu amigo Talco. Pessoas que conhecem o Talco. O pessoal de São Miguel aí, não, que quiserem fazer perguntas, que tem mais proximidade aí com o repórter Talco, pode ficar à vontade para fazer as perguntas que a gente vai ler aqui em tempo real. E, Talco, tu tem alguma pretensão assim, mais para frente, quem sabe aí se lançar como uma opção aí para vereador, como deputado aí, ou não, enquanto tu pensa nisso? Marcial, é o seguinte, algumas pessoas já se aproximaram de mim com essa ideia, sabe? Mas eu penso o seguinte, que independentemente de deputado, de vereador, enfim, eu acredito que isso aí, vou botar aqui o vereador, né? O vereador, ele é o representante do povo. Então, às vezes acontece que a pessoa, só porque, por exemplo, ela anda na rua e dez pessoas fazem assim para ela dar um tchauzinho para ela, ela acha que ela pode ser um candidato a vereador, né? Então, eu acho o seguinte, que se o vereador, ele é o representante do povo, então eu acho que esse clamor deve vir do povo, não de empresários, ou de pessoas em particular, ou dos meus próprios objetivos, políticos individuais. Então, está ouvindo? Está ouvindo, deu um erro aqui, mas a gente está ouvindo, ficou melhor agora. Muito bem, então, continuando, eu não tenho, por enquanto, nenhuma posição em relação ao meu futuro político, ou a pretensão de ser um político no futuro, até porque eu não vejo nenhum clamor popular nesse sentido de querer que eu represente a voz de alguém, seja na Câmara Municipal, enfim, ou em qualquer cargo político para o futuro. Por enquanto, não vejo nada em relação a isso do povão. Certo. Pessoal, eu quero até pedir desculpa aí pela internet, que está um pouco travando, não sei se é só aqui no meu computador, mas, infelizmente, a internet não está ajudando hoje. O meu está travando até agora. Ah, não, então está só o filé, acho que é só o meu computador aqui. E tal, o pessoal fala que você está pegando muito pesado aí nas críticas com o atual gestor, está pegando, é muito no pé. Mas eu te pergunto, ainda não é cedo para tecer críticas ao atual gestor, e se você pudesse avaliar o gestor, qual que seria a tua avaliação aí com quatro meses de mandato, três meses, na verdade? Marcial, é o seguinte, a imprensa, uma vez, inclusive, eu vi até, acho que foi até o Alex Santos que falou numa entrevista que ele deu aí, que uma vez eu vi, a imprensa, ela é o quarto poder. Então, se a comunidade, ela faz uso desse meio de comunicação para clamar, então, é ela que sente na pele se está sendo enviada a elas, os serviços públicos de qualidade ou não. Então, o que eu faço é apenas verbalizar a insatisfação de uma comunidade que até então não tem se sentido satisfeita com os serviços públicos oferecidos a elas até o momento. Então, eu penso que quem deveria dar essa resposta aqui, nem tampouco eu, mas a comunidade às quais eu represento. Então, como eu te falei, eu sou apenas um canal e através desse canal eu coloco diante das pessoas aquilo que alguns não têm coragem de colocar, às vezes até mesmo com medo de represária. Então, mas assim, eu penso que até o momento o Eduardo Pio X, ele não tem sido, digamos assim, um mau prefeito. Mas também não digo que ele tem sido um bom prefeito. Acredito que ele tem sido muito modesto na sua administração. Mas deixando bem claro aqui, as críticas que eu faço, não eu que faço, sou apenas um canal onde através de mim as pessoas fazem as suas reclamações. entendi, entendi. É isso aí, porque às vezes as pessoas, ela é mais a parte de a oposição, querendo ou não, um prefeito tem muito puxa saco. Qualquer coisinha que a pessoa vai lá fala, está perseguindo e se a gente for por essa linha, a imprensa não vai fazer nada, porque os puxar saco não querem deixar. É complicado. É assim, Maciel, a gente tem que entender que a oposição, ela é importante, né? Na verdade, uma democracia, ela só se fortalece quando existe opinião diferente. Você vê, por exemplo, os membros do nosso corpo, eles não são iguais. Imagine, por exemplo, se todo o nosso corpo fosse olho. Imagine, por exemplo, se todo o nosso corpo fosse braço. Então, o nosso corpo, ele tem membros diferentes e é justamente através dessa composição diferente que o nosso corpo, ele consegue ter uma ação harmoniosa. Então, a oposição, ela serve justamente para isso, para ser o fiel da balança em qualquer administração pública. Certo, certo. Muito bem. Falou bem. E, tal, tem uma nova polêmica aí na cidade, né? Você estava até comentando. Tu quer comentar um pouco sobre essa polêmica aí que postaram uma coisa no teu grupo? Automaticamente, tu já é o responsável? Como é que é isso aí? Acontece o seguinte, Marcel, algumas pessoas, né, que antigamente tinham suas páginas aí no Facebook para fazer ataque, eu não digo nem ataque, para fazer cobranças, né, a antiga administração pública, hoje parece que essas páginas aí, elas se tornaram até um canal de propaganda do governo. Hoje, esses canais de comunicação nas redes sociais não, só colocam notícias do que acontece lá fora, parece que São Miguel do Guamá está vivendo agora mil maravilhas. Então, por exemplo, hoje, praticamente, a pessoa que tem mais aparecido aí fazendo, mostrando a voz do povo, fazendo críticas à atual gestão, se alguém quiser chamar assim, praticamente é eu, né, a pessoa mais visível. E aí, algumas pessoas tentam de todas as maneiras querer me descredibilizar. Então, eles tentam me responsabilizar até por coisas que terceiros colocam no meu grupo do WhatsApp. Ainda bem, falando aqui do último caso, que eu nem vou falar o caso aqui para não dar polêmica, mas ainda bem que relacionado ao caso que estava tendo muita polêmica em São Miguel, eu fui uma das pessoas que praticamente, aliás, eu fui a pessoa que cobri todo o problema, passei o dia todo, até me deram alimentação lá no local, entendeu? Peguei o sol quente, entrevistei o corpo de bombeiro, eu dei, por exemplo, eu dei, por exemplo, entrevista ao vivo na rádio, entendeu? Então, eu estava ali envolvido. Então, imagine, olha só o que acontece, terceiros postam coisas e as pessoas tentam me responsabilizar para tentar me descredibilizar, imagine se não fosse eu, por exemplo, que tivesse feito o problema. Só para você ter uma ideia aqui, da maneira parcial como esses canais de comunicação trabalham, tudo que acontece lá fora eles colocam na página. Esses dias, por exemplo, aconteceu de um pastor, parece que era pastor, ter, parece que, estrupado uma das fiéis da igreja e aí o dito dessa página colocou na página dele, né? Mas, aqui em São Miguel teve um caso de um professor, parece que andou aí passando a mão numa criança e ele foi acusado de estupro e é interessante que esse caso não foi para a página desse senhor. Mas por quê? É porque esse professor, ele era um dos coordenadores, parece que ele era um dos coordenadores da campanha do atual prefeito. Então, quer dizer, quando eu vejo as pessoas quererem me descredibilizar, eu tento dar uma olhada primeiro no perfil dessas pessoas para ver quem é e aí quando eu vou ver muitas dessas pessoas que antigamente eram muito ferrenhos em cobrar a gestão passada, hoje muitos dentes são funcionários da prefeitura. Pois é, só faltou falar o nome do Alex, ou quer dizer, só faltou falar o nome do cara aí. Mas o Alex Santo, ele sumiu mesmo, eu queria saber o que aconteceu, porque eu gostava do trabalho dele, inclusive a gente até entrevistou ele também no ano passado, ele estava pretendendo ser candidato a vereador, mas eu vou deixar aqui o espaço para a gente estar citando aqui o nome dele, se ele quiser dar o direito de resposta, quem sabe a gente promover um debate entre vocês dois que comentaram no grupo aí que eu estou participando que é bom debate dos dois, quem sabe se o Alex topar? Eu quero ser fiel aqui naquilo que o Alex Santo passou nos grupos deles, a respeito do silêncio dele até o momento. Ele disse que é muito cedo para criticar a atual gestão, esse é o posicionamento dele. Ele acha que só deve criticar a gestão depois de mais ou menos aí um ano de experiência que ele acha que se deve criticar a gestão, mas isso é um critério que ele criou para ele, infelizmente esse critério não serve para aquelas pessoas por exemplo que não ver a água chegando nas suas torneiras, esse critério não serve por exemplo para as pessoas que se veem viripendiada por conta de vacinas que às vezes não são aplicadas ou são falseadas ou às vezes são destinadas a outras pessoas que não fazem parte do grupo de prioridades. Esse critério aí de tempo para criticar o governo não serve para aquelas pessoas que às vezes vão nos portinhos e não tem nem copo descartável para elas poderem beber água e às vezes não tem nem sequer um bebedor. Então, são critérios que servem para uns, mas que infelizmente não servem para a população. Eu não digo que não servem nem para mim, porque como eu falei, eu sou apenas um canal através do costo para as pessoas que fazem suas cobranças atual de gestão. É, faz sentido, até porque o pobre lá que está sem água já está há quatro anos esperando, né? Aí, mais quatro anos e três meses eles contam direto, não é? Falhou um pouco aí o que você comentou aí. Está ouvindo? Oi. Está ok. Agora eu estou. Então, quem é que eu estava falando, que para as pessoas que estão de fora, né? Não conta, por exemplo, a gestão conta um, dois, três meses, não. Não, elas estão já com quatro anos para trás afinando lá e eles querem que o outro entre e já resolva amanhã. Faz sentido esse teu ponto de vista aí. E a gente já está aqui com quase quarenta minutos de live. que se travou lá o dele, não, né? A gente está com quase quarenta minutos de live e a gente vai colocar aqui mais um parceiro nosso aqui e em seguida a gente volta aqui para já dar as considerações finais que a gente está aqui ao vivo e o tempo passa voando, mas para quem está assistindo fica meio que cansativo. Agora a gente volta, pessoal. aqui na conquista tem pra você uma linha completa de porcelanato retificado e também esmaltado com pressos inacreditável. E aí tem que correm e correm porque aqui na conquista toda semana está chegando caminhão de cerâmica com as melhores ofertas não perde tempo vem vem comigo vem pra conquista porque nossa conquista é ter você como nosso grande voltamos aqui já para a nossa parte final já estamos aí com quase 40 minutos de live e eu queria que você deixasse aí repórter tal com suas considerações finais mandasse um abraço para quem você quer mandar aí e falasse se você vai continuar com esse seu trabalho aí só enquanto essa gestão para arrumar emprego vai continuar direto em primeiro lugar eu gostaria de mandar um abraço aqui para o meu amigo Elias o Elias ele é o dono da autoescola morais então quem quiser tirar sua carteira de habilitação é lá queria mandar um abraço também para o seu Denis que é o dono do supermercado primos sexta-feira verde verdura mais barata é lá queria mandar um abraço também para o meu amigo Taciso carne mais barata na cidade toda quarta-feira queria também mandar um abraço para a minha amiga tia Glaze do mercantil Aqui Barato quem pode compra em qualquer lugar quem quer economizar compra no mercantil Aqui Barato queria mandar também um abraço para o meu amigo Welito açaí é do Pará queria mandar um abraço também para o meu amigo Camelinho se você que é dono de supermercado ou dono de pequenos mercantil ou taberno e quiser comprar no atacado é lá então queria mandar um abraço especial para todos esses meus amigos aí que são os meus patrocinadores para a dona Laís da Palmeiras Gás também a minha patrocinadora será que eu esqueci de algum será que eu não pequei inclusive eu fui lá no supermercado primos lá ver se eu falava contigo um amigo meu me disse que eu trabalhava lá aí eu cheguei lá aí eu perguntei aqui que o tal que eu trabalho não sei o que aí o cara ficaram me olhando aí eu falei não é uma intimação uma intimação que eu trouxe aqui para ele aí o rapaz do açougue disse não ele não mora mais aqui não em São Miguel ele foi embora de São Miguel aí eu tive que falar não é uma brincadeira eu queria só conversar com ele aí foi assim que eu através disso que eu consegui chegar até você mas enfim quer finalizar aí a tua participação tá é o seguinte Marcelo tu perguntou aí com relação a quanto tempo eu vou continuar nesse trabalho né para utilizar a verdade eu quero sair desse trabalho o mais rápido possível ele é muito cansativo tira muito tempo para a família né eu tenho uns empreendimentos aí na minha cabeça eu estou trabalhando para tudo certo esses empreendimentos e depois que isso acontecer eu quero cair fora eu sei por exemplo que se de repente eu me calasse hoje eu acredito que amanhã outra pessoa se levantaria até porque isso faz parte faz parte do meio né faz parte do nosso modos vivendos então algumas pessoas falam assim talco se de repente tu tivesse calado e tal tal não sei o que tu é a pessoa do momento eu digo não se de repente me calasse hoje eu no outro dia se levantaria uma outra pessoa que poderia fazer o trabalho até melhor do que eu mas por enquanto eu estou aí fazendo esse trabalho juntamente com outros colegas algumas pessoas tentam me identificar como a oposição de uma uma pessoa só mas na verdade tem outros amigos também que tem página no facebook que trabalham também sendo uma voz da comunidade aqui em São Miguel do Amar e quero dizer também para as pessoas o seguinte né para aquelas pessoas que até então não entendem o meu trabalho tirem a paixão política do coração tentem desvendar um pouco os olhos e tentar olhar o meu trabalho através dos olhos da inteligência e você vai ver que eu não sou esse monstro como algumas pessoas tentam me caracterizar certo então pessoal esse aí foi o Repórter Tau porque essa aí é só a primeira de muitas entrevistas que a gente pretende fazer com ele aí que nem ele falou esse trabalho que a gente faz o pessoal pensa que a gente ganha dinheiro com isso mas não ganha não ganha muita ganha muita raiva e que nem ele falou perde muito tempo mas a gente faz mesmo porque a gente gosta verdade é verdade tu diz aí que pretende sair mas não sai não quando o cara faz uma coisa que gosta ele faz e nem vê o tempo passar mas enfim muito obrigado pela sua participação meu amigo já estamos aí quase uma hora de live e o espaço fica o espaço fica aberto qualquer emergência qualquer notícia na sua cidade a gente pode bater esse feedback aí um com o outro para estar espalhando as notícias eu que agradeço Marcel pelo espaço e espero que Deus possa acrescentar mais e mais aí na sua vida amém amém muito obrigado meu amigo boa noite e até a próxima até mais pessoal de São Miguel do Guamá e é isso aí pessoal esse aí foi o nosso bate-papo aqui rápido com o repórter Talco lá de São Miguel do Guamá e o espaço fica aberto aí para o repórter Alex que a gente citou o nome dele né se ele quiser dar um direito de resposta aí o espaço está aberto para ele e para qualquer um outro de São Miguel do Guamá todos vocês são bem-vindos aqui no nosso canal o espaço está aberto a gente é um canal democrático independente não temos padrinhos políticos agimos com recursos próprios e a gente vai levando aí do jeito que dá boa noite a todos fiquem com Deus e até a nossa próxima live então vamos lá Obrigado.